A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem é bizarro, tanta arma como desarma O homem é bizarro, ora constrói, ora destrói Tantas imagens e quanto mais olhamos, menos vemos Não te iludas a TV como uma arma Quando a luta por um ideal se acredita Pior que morrer é deixar morrer a alma Acabem com as quejas, já Toda a gente, acabem com as quejas, já Toda a gente, acabem com as quejas, já Toda a gente, acabem com as quejas, já Toda a gente Carregaram fardo com esse maldito peso Um fardo carregado de mentiras e de tretas Transformam-nos em rios suspensos da Babilónia No jardim onde os colores são tabuletas Rios de lágrimas, tantos pobres oprimidos Rios de sangue, de tantas guerras sem razão Rios de soldados com os corações despassados Por balas fabricadas de secretária de um cabrão Tudo se saberá, em que história ele dirá Os culpados serão condenados, pagarão Se não for neste certo, será noutro mundo Um derrubo pendimento, está fora de questão A cada criança que uma bomba rouba o futuro Fica sozinha, sem ninguém, sem orientação O ódio iluminará o seu caminho Onde nenhuma luz atirará da escuridão Tem escuridão, tem escuridão Acaba com os canais, já Já, toda a gente, acabem com os garajos. Já, toda a gente, acabem com os garajos. Já, toda a gente, acabem com os garajos. Já, toda a gente.